Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Aqui é o mínimo, quando a gente coloca o mínimo, que a gente coloca para esquentar o mínimo, né? Vira o hipoco, depois da hipoco é feita, ele não volta mais o mínimo. É outra transformação irreversível. Então, transformações irreversíveis é o que pode voltar a sua origem. E transformações irreversíveis é o que não pode voltar a sua origem. Obrigado.